Essa aqui é a tinta que eu vou utilizar, tá? É o prato alonado a Vox. E vou adicionar ele no verniz aqui já catalisado. O verniz já foi adicionado no enderecedor e já foi misturado aqui. A gente vai utilizar esse verniz aqui. Vou colocar cinco partes de tinta para uma de verniz. Então eu vou tirar todo o verniz e vou adicionar só a tinta. Remover aqui todo. Vou adicionar aqui. Eu já adicionei aqui a tinta. Vou fazer a catalise de acordo com a régua aqui, ó. Cinco para um. Tá? Então eu vou adicionar aqui. Só o verniz agora. E agora. Vou misturar aqui. Esperar um pouco que a catálise aqui... Uns três, quatro minutos aqui. Para o verniz também... Ter um tempo também, né? Um flash off. E agora é só aplicar. Vou mostrar aqui a pistola que a gente vai usar. A pistola que a gente está usando é essa daqui, ó. É uma mini HVLP. O bico dela é 1.0. Tem aqui na descrição, ó. 1.0. E a gente colocou o filtro aqui para ajudar aqui no processo aqui para não jogar água. Já adicionou, né? Misturou. Vocês vão ver que fica um pouco translúcido aqui, ó. A régua que a gente estava misturando, a tinta. Tem que ficar nesse tom aqui e agora pode aplicar. Vocês podem aí fazer a catálise mais maior ou menor. Vai depender aí de como vocês querem o efeito. As peças já foram aplicadas a base antes, né? Tem que aplicar a base antes. A mesma tinta que a gente usou. E agora aplicar a tinta. E agora aplicar a tinta. Já aplicou a primeira de mão. Agora vai aplicar a segunda e depois uma terceira, tá? Isso aqui é com uma tinta de... Como esse material agora é uma mistura. Tem que ter feito a aplicação dele como se fosse um verniz. Embora a gente veja que eu apliquei um verniz brilhante. Ele foi um pouco molhado que a gente fez. Mas ele vai perder o brilho. Meus amigos, já feita a última de mão. Vocês veem que não tem brilho a tinta. Essa aí é uma dica que eu queria deixar pra galera aí que sempre me pergunta aí nos comentários. Sempre deixam uma pergunta aí, uma dica de um vídeo novo. Venha pra galera aí. Amigos, não esquece de se inscrever no canal. Deixa o like, compartilha. E me segue também nas redes sociais. Os links vão estar aqui na descrição. Um feliz Páscoa pra vocês. Um ótimo final de semana. Abraço. Um feliz Páscoa pra vocês.